Lá vem Rafinha, setor de ataque lá do direito, levantou dentro da grande área, olha o bate, rebate, a bola sobrou, passou ali pelo Léo Gomes, Danilo Cardoso bateu, brocou, brocou, Danilo Cardoso, e gol! Do Vitória, Danilo Cardoso, figurinha carimbada de número 3, batada de Leão número 3, batada de Leão número 3, um bate, rebate na pequena área, quando o goleirão Mário Iguatun pulou, ele não achou, a bola já estava, lampe das telas da gaiola, Vitória 1, Campinense 0, tira a foto aí, e publica na zorra da internet, um gol do Vitória, o gol do Danilo Cardoso, Aos 7, aos 7 minutos do segundo tempo, sai na frente o Vitória, Vitória 1, Campinense 0, Danilo Cardoso fez a alegria de toda a galera rubro-negra, em todo o Estadão, dentro do meu Brasil, Brasilzão, fora no meu Brasil, fora do nosso planeta Terra, dentro do planeta Terra, 7 minutos do segundo tempo, Vitória 1, Campinense 0!